O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira que o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, seja afastado do cargo por 90 dias. O político foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro na quarta. A determinação de Barroso será enviada ao Senado, ao qual cabe a palavra final sobre o afastamento do parlamentar. O senador foi alvo de operação da Polícia Federal autorizada pelo STF e deflagrada na quarta-feira em Roraima. Durante as buscas, o político foi flagrado com dinheiro na cueca. A Polícia Federal, na representação ao STF, chegou a pedir a prisão preventiva do senador, além do afastamento do cargo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e a proibição de que Rodrigues se comunique com outros investigados. Barroso rejeitou as duas modalidades de prisão e definiu apenas o afastamento do mandato e a proibição de comunicação entre Rodrigues e os investigados. Mais cedo, o Diário Oficial da União, em edição extra, divulgou mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Senado, informando sobre a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo na casa. Em nota divulgada ainda na quarta, Rodrigues afirmou que não tem envolvimento com qualquer ato ilícito e prometeu aclarar os fatos e trazer à tona a verdade. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta-feira. Começo com você, Guilherme Fiusa. Tua avaliação, Fiusa. É bom, quem não tem nada a ver com atos ilícitos normalmente não carrega dinheiro na cueca, né? E segundo a Polícia Federal, já não sei o quanto foi construída de literatura, parece que estava na cueca e muito bem oculto, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, isso é um programa familiar, mas parece que muito bem oculto, né? Assim, com todas as vantagens da anatomia aproveitadas para essa ocultação. Então, eu não vou nem me estender nisso aqui, porque evidentemente que já se tornou, já foi para o anedotário, né? Eu espero que, nesse caso, não seja uma dessas situações em que o que é reportado não condiz com a realidade, mas estamos falando aí do que veio a público. E aí, Vitor, é o seguinte, nós estamos numa fase, numa segunda lava-jato dentro de uma pandemia, né? Que é o Covidão. Nós estamos, felizmente, dessa vez, sem perda de tempo, capturando nós, que eu digo, as forças da lei, capturando as pessoas que usaram dramaticamente essa pandemia para desviar dinheiro público. No caso do senador, temos que ver, né? Tem que restar demonstrado o delito, né? E, então, por hora, não consigo nem avaliar se a decisão está correta de afastamento, porque precisa ficar confirmada a culpa. De qualquer maneira, se trata de um vice-líder do governo já afastado. Mais uma depuração, podemos ver dessa forma, mas podemos ver também que a escolha dos aliados, a escolha dos interlocutores, daqueles que vão levar adiante a voz dessa agenda que o país tanto persegue, precisa ser caprichada, né? Porque, aparentemente, nós estamos diante de um personagem, de um político que não está gabaritado, né? Se tudo ficar, se tudo restar demonstrado, não está gabaritado aí para defender o governo no Congresso Nacional. Você, Ana, queremos ouvi-la. A gente fala em afastamento, né? A gente acompanha, a gente que acompanha a política internacional e eventos também dessa natureza em outros países. No Japão, por exemplo, isso jamais aconteceria, mas se acontecesse alguma coisa relacionada a uma corrupção mínima, ou seja, ou até mesmo alguns mal entendidos entre políticos em relação ao seu salário ou alguma lei, é a renúncia na hora, né? É o mínimo, assim, que a população espera de um político que está ali para se conectar com a sociedade e que está ali para prestar serviços à sociedade. Então, a gente fala em afastamento, Barroso afasta o senador, afasta o deputado, mas a gente não esperaria nada além da renúncia, por exemplo, no caso desse. É por isso que eu volto a tocar num assunto aqui, Vitor, que a gente vem falando muito sobre a reforma política muito importante que a gente precisa no Brasil, que a gente precisa começar a colocar nos debates dentro dessa reforma. Então, a gente sabe que é difícil, o Congresso é um Congresso viciado, tem muita velha política ali dentro, mas a gente precisa começar a falar exatamente sobre essa reforma política, já que uma reforma política pode passar depois muitas reformas importantes que a nação precisa, e dentro dessa reforma política a gente poderia começar a falar de um recall, que é onde a sociedade se une, junta ali o número de assinaturas suficientes, obviamente, em cada estado poderia ser diferente, para remover um político como esse. Agora, a gente continua vendo esse tipo de fato no nosso cenário político, é por causa da impunidade. A gente continua falando em passar leis, em aumentar leis, mas o problema não são apenas as leis, a gente não vê as leis sendo aplicadas da maneira que elas devem ser aplicadas, e no caso dos nossos legisladores aí, a gente tem, dos nossos políticos, a gente tem uma rocha no nosso caminho que se chama foro privilegiado, né? É mais uma PEC que está ali na gaveta do senhor Rodrigo Maia, há já quase 670 dias aí, que seria muito importante para a sociedade que ela fosse desengavetada e que os políticos saíssem dessa bolha, né? E dessa proteção absurda aí do foro privilegiado. O PT mostrou que acredita mesmo naquela frase do Ivan Lessa, jornalista Ivan Lessa, segundo a qual o Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Nós estamos em 2020, o PT fez de conta que, não, eles esqueceram que o inventor da cueca-cofre foi o assessor do José Guimarães, deputado pelo PT do Ceará, que é irmão do Zé Genuíno. Então aparece o Humberto Costa, dizendo, olha aí, o governo inventou um negócio inédito, a Lava Jato está tendo de, a Polícia Federal está tendo de lavar dinheiro, né, uma piada aí de mau gosto. Ele esqueceu que a cueca-cofre nasceu lá e que ele está culpando, tentou culpar o presidente Bolsonaro pelo que fez, parece ter feito, né, senão não levaria o dinheiro nesse lugar, pelo que fez um deputado. É um problema do Congresso, não é um problema que afeta um ministro, aí o Bolsonaro teria de agir imediatamente. Mesmo assim o presidente agiu, mas quem ele se tornou vice-líder, o ex-senador... Chico Rodrigues. Chico Rodrigues, por quê? Porque nas negociações com os partidos ele foi indicado pelos colegas. E essa reação imediata mostra que continua valendo aquela frase, desde 1º de janeiro de 2019, não ocorreu nenhum caso de corrupção com a participação ou a anuência do governo federal. É isso que incomoda o PT, porque o PT, a cueca-cofre, que foi, o jeito foi pilhado em flagrante aqui em São Paulo, numa escala, no aeroporto, é uma das inúmeras, das incontáveis bandalheiras do PT. Aconteceu durante o escândalo do Mensalão. Então, o PT fazer comentário sobre corrupção é muito, é muito. O Brasil não é tão amnésico, não. Não esquece tudo isso. Além de ter oferecido indícios de que agiu criminosamente, o senador deveria ter pedido a licença ao Zé Guimarães, a quem pertence a patente da cueca-cofre. E olha, a cobertura completa desse caso envolvendo o senador Chico Rodrigues, pego aí com dinheiro na cueca, você acompanha no site da Jovem Pan. Por lá tem todas as informações, inclusive detalhes aí dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando o afastamento do senador. O site é o www.jp.com.br.